Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Temos hoje dois grandes personagens da nossa cultura empresarial brasileira. E interessante porque ambos têm muita coisa em comum, fora de se chamarem Roberto, os dois. Eles têm o mérito de cada um deles terem tido um pai muito interessante, o Vitor, no caso do Roberto Tivita, e o Olavo, no caso do Roberto Setúbal, que foram fundadores, empreendedores de seus negócios, e ambos, no segundo momento, herdaram esses negócios, herdaram a gestão desses negócios, e fizeram um enorme trabalho à frente desses negócios, e criaram empresas que hoje são empresas reconhecidas muito além das fronteiras do nosso país, e estão agora também chegando perto, talvez, do próximo terceiro passo. Então, eu achava que era, talvez, interessante para vocês aqui hoje, como empreendedores de amanhã, e imagino que dentro da plateia tem muitos que aspiram a, eventualmente, poder ser um Olavo, poder ser um Vitor Tivita, e entender um pouco de como é que se deu esse processo de criação, como é que se deu esse processo de, em algum momento, houve um DNA que foi criado nessas empresas, e que foi transmitido para a geração seguinte, e que também permitiu-se que essas empresas se desenvolvam em contextos muito diferentes. Imagino que o contexto no qual operava-se um banco no Brasil, no início do Itaú, lá atrás, é muito diferente do contexto no qual hoje o Roberto, por exemplo, pilota o Itaú em 2011. Mas alguma linha mestra, alguma coisa com certeza se remete ao passado, alguma coisa com certeza ficou desse primeiro, desse empreendedorismo pioneiro. Então, talvez a primeira pergunta que eu gostaria de colocar para vocês, e talvez eu vou começar com você, Roberto Setúbal. Na tua visão, qual característica você imagina que herdou, ou o que você vê ainda hoje no Itaú Unibanco, de coisas que você conviveu com o teu pai, de coisas que Olavo deixou marcado no Itaú, lá atrás, e que você acha que são características importantes, que você acha que são características que até podem garantir a perinidade do banco, olhando para a frente? Bom, primeiro, boa tarde para todos, prazer estar aqui, acho que eu estive aqui alguns anos atrás, não lembro exatamente que ano que foi, mas é muito bom estar aqui com vocês. Bom, quando você começa uma empresa, eu acho que vocês, provavelmente vários de vocês estão nessa etapa, no começo da vida de uma empresa, vocês não imaginam o quanto vocês vão imprimir uma característica nessa empresa, que é, no fundo, o estilo da empresa funcionar, a cultura da empresa, os valores, vocês que estão dentro de vocês, e vocês, naturalmente, sem perceberem, estão botando essas sementes nas empresas onde vocês estão desenvolvendo o trabalho de vocês. Então, começa, na primeira etapa, quando alguém funda uma empresa, inicia ou lidera uma empresa no seu início, ele dá àquela empresa uma característica que está muito dentro da pessoa, que ela nem percebe direito como é que ela vai colocando aquilo lá. E esse processo é muito profundo, e ele, em uma empresa que vai tendo sucesso, aquilo marca muito a empresa e vai se multiplicando, são fatores culturais, eu diria, que levam a empresa para frente com aquelas características originais. No caso do banco, eu acho que meu pai deu algumas características muito claras, eu vejo hoje olhando para trás. Primeiro, uma ética, muito, muito, o valor ético dentro do banco é uma coisa muito forte, e vem, em primeiro lugar de tudo, fazer as coisas corretamente, fazer com respeito, fazer respeitando clientes, sociedade, enfim, muito voltado, acreditando, vamos dizer assim, que tem que fazer direito. Então, isso marca o banco profundamente até hoje, se vocês forem olhar dentro do banco, conversar sobre cultura com as pessoas, tenho certeza que qualquer um que for conversar vai mencionar essa questão ética. Um outro elemento muito forte é a questão de você acreditar no futuro, investir muito na empresa, e, vamos dizer assim, o que a gente chamava lá dentro do banco de vocação para o desenvolvimento. O banco sempre reinvestiu a maior parte dos lucros, o banco e outras empresas também do conglomerado. Uma forte vontade de fazer a empresa crescer, de fazer a empresa se desenvolver, reinvestindo a maior parte dos lucros no próprio negócio, e não sugando, vamos dizer assim, o negócio em prol do acionista controlador. Então, essa característica de você estar sempre reinvestindo, procurando crescer, desenvolver a empresa, é muito forte no banco. Até hoje, hoje o banco tem milhares de acionistas, é uma empresa aberta com acionistas no mundo inteiro. Mas também é muito marcante essa questão da vontade de acreditar que a gente pode fazer as coisas bem feitas. E outro perfil que eu acho que, vamos dizer assim, poderia falar várias coisas, estou lembrando de algumas, mas é o perfil da equipe. Meu pai sempre procurou ter próximo dele pessoas muito técnicas. Imagina o Brasil dos anos 50, 40, 50, 60. Eu lembro quando eu entrei no banco nos anos 70, eu, no final dos anos 70, bem finalzinho, eu era uma das três pessoas que tinha mestrado no exterior. Quer dizer, hoje tem, sei lá, centenas de pessoas que têm mestrado no exterior. Agora, se você volta ainda 30 anos para trás, quando meu pai iniciou no banco, as pessoas não eram formadas. Então, meu pai já naquela altura, engenheiro, começou a trazer, atrair gente para o banco com um perfil mais técnico. E isso também se tornou uma característica muito forte no banco. É muito profissional, muito técnico, sempre procurando embasar as decisões de uma forma técnica. E essas coisas que vieram lá de trás estão presentes hoje no banco, mas vieram lá de 50 anos atrás, praticamente. E essas características continuam presentes, e eu diria que são valores que são motores do nosso desenvolvimento. Vitor, e você? Roberto, desculpa, como é que foi? Nós não combinamos, mas se tivéssemos trocado ideias antes, eu ia dizer, eu ia falar de valores primeiro. Eu estava pensando, se eu fosse um jovem empreendedor hoje, o Brasil de hoje é muito diferente do Brasil em que eu comecei a trabalhar mais de 50 anos atrás, mas muito diferente. Vocês não reconheceriam o país da década de 50, 60, muito menos aquela de 80, em que tivemos a hiperinflação. Mas, enfim, o que atravessa isso tudo e continua valendo de uma geração para outra e trai de um século para o outro? Eu diria primeiros valores da empresa. Primeiros valores da empresa. Mas tem que... Isso, para mim, é fundamental. Eu diria valores, eu diria reinvestimento o tempo todo. Meu pai nunca distribuiu um dividendo, sei lá, uns 40 anos sem distribuir, tirar um tostão da empresa, a não ser reinvestir o tempo todo. Vivia... Um dia, eu lembro, quando eu estava contratando gente nova e mais sofisticada do mercado, ele entrou na minha sala e me disse, por que você está pagando essa gente tanto assim? Eu moro, eu vivo com menos do que você está pagando o salário deles. E era verdade. Era verdade. Ou seja, ele não pensava em termos de quanto... Não pensava em termos de dinheiro. Era fazer. Era fazer. A coisa era fazer. Mais uma. Fazer bem. Fazer bem feito. Obsessão com isso. De não deixar. Isso pegou, isso pegou. Dei uma geração para outra. Espero que pegue para as próximas. Espero. Mas é que todo mundo na Abril sabe que eu aceito qualquer coisa, menos não ser número um. E nós temos umas 50 revistas, 54 revistas, e todos os diretores da revista sabem, sabem que vale... Não vale tudo, não, porque tem que contar a verdade, por exemplo. Não pode mentir, não pode iludir. Nosso compromisso é primeiro com o nosso leitor. Primeiro com o leitor. Sempre foi e sempre espero será. Não é com o acionista, não é com o governo, não é com os amigos, não é com, sei lá quem, é com o leitor. Primeiro. Esse compromisso é o primeiro. Mas a segunda coisa é que não é perdoável ser número dois no seu segmento. Você tem que ser número um. Isso, eu não sei se é neurose minha ou se eu herdei a neurose, mas é muito importante na evolução da empresa. Qual era o teu terceiro que você falou? Não, ético está nos valores. A ética é a primeira. Você... De movimento, investimento. É, de reinvestimento. E o terceiro eu concordei também, mas é... Alguém lembra qual era o terceiro do Roberto? Equipe, equipe. Ah, sim, claro. Claro, era isso. É óbvio. Não, óbvio. Óbvio, óbvio. Era tão óbvio que eu esqueci. Gente, gente, quem você contrata, como você trata? Quem você contrata, como você trata, qual é a sua relação com eles, de confiança, de preocupação com eles e de lembrar que a sua empresa, no fim, qualquer uma das suas empresas, depende das pessoas que trabalham nela. O resto é equipamento, é máquina, não é nada. O que interessa são as pessoas. E o exemplo que você dá para elas, a relação com elas, o jeito que você trata elas, quando estão chegando, quando estão em apuros, quando estão indo embora, é fundamental, absolutamente fundamental. então, concordo com as três. Eu não vejo o que mais se precisa ser. Se precisa ser obsessivo, precisa. Sorry, mas precisa ser. Eu não acredito em sucesso, de quem não trabalha mais do que os outros, não acredito. Eu não conheço um cara, que eu respeito, que não trabalha sábado e domingo. Não conheço um. Não conheço gente que não responde a e-mail no domingo à noite, as pessoas que eu considero importantes. Tem que ser obsessivo. Tem que ser obsessivo. Não tem jeito. Tem muita concorrência no mundo hoje, tem muita gente competente. Você tem que ser mais inteligente, mais esforçado, mais dedicado do que os outros. Sorry, lamento. Se não quiser, se não quiser, está bom, mas a sua empresa não irá em lugar nenhum. Só. Obrigado, Roberto. Até para facilitar a discussão, eu vou talvez baixar a chamar o Roberto, o tubo de Roberto, e Roberto, eu tive a DRC, que eu sei como carinhosamente te chamam, abriu, só para não ficar... Mas, Roberto, uma outra pergunta que pode surgir também, um tema interessante é existem dois chapéus do executivo e do empreendedor, ou esses dois chapéus não existem a um só? Como é que você, no seu dia a dia, no banco, como empreendedor e como executivo, você vê essas funções diferentes? São as mesmas ou não? Olha, eu acho que isso pode variar muito, mas eu, quando, enfim, era criança, e meu pai costumava dizer assim, olha, se vocês não estudarem, esquece, porque vocês não vão a lugar nenhum, a vida é muito difícil, vai ter muita concorrência. Então, primeiro, eu nunca almejei, nunca imaginava que eu viesse a ser um dia presidente do banco, sinceramente. e, vamos dizer assim, eu fui, a educação que eu tive, uma educação muito dura, meu pai era muito exigente, muito difícil, e nunca sinalizou que eu seria até diretor do banco. Imagina, você vai trabalhar, se você tiver condições, você vai evoluir na vida, mas se prepara, porque a vida lá fora é muito dura. E foi nesse ambiente que eu cresci, me formei na Poli e tal. Então, vamos dizer assim, me preparei, eu fui educado, preparado, pensado para ser um executivo. Não era para ser, vamos dizer assim, um dono, um empreendedor, no sentido de conduzir o banco. Então, eu fui preparado para ser um executivo, me formei dessa forma, comecei a trabalhar no banco, acho que comecei, fiz, acho que, olhando para trás, fiz um trabalho muito bom como executivo, e acabei vindo ocupar essa cadeira de presidente do banco, que traz, bom, quando você está lá no topo, você tem uma enorme responsabilidade de empreender, porque você dá o rumo, você dá as, você é o, você que vai desistir o futuro, porque você está naquela cadeira, o principal executivo é quem realmente dá a condução para o futuro da empresa. Os demais também, evidentemente, tem alguma contribuição, mas, na medida que você vai descendo dentro da empresa, você vai ficando muito mais operador, muito mais executor, e não tanto responsável pelos empreendimentos. Mas, é muito bom ser empreendedor, não tem dúvida que é muito gostoso você tomar risco, avaliar, pensar na estratégia, no desenvolvimento, e para qual lado que eu vou, qual lado que eu não vou. Eu lembro, por exemplo, uma coisa que eu fiz, que foi, eu tinha poucos anos até já na presidência, naquele momento, mas, vocês provavelmente nem lembram disso, eu imagino, olhando a idade média aqui, porque acho que não eram nem, talvez, nascidos, acho que já eram, mas, estavam ainda com a cabeça em outras coisas, mas, quando começou a privatização dos bancos no Brasil, os bancos estaduais, teve a privatização do Banerj, em 97, e, era uma coisa, assim, horrorosa, ninguém queria pensar em comprar um banco estadual, porque, só problema. eu insistia muito lá no banco, a gente tinha que procurar comprar o banco e tal, para vocês terem uma ideia, o leilão do Banerj, teve um leilão, não foi ninguém, aí o governo resolveu que tinha que dar, porque todo mundo morria de medo do banco, o banco era um problema enorme, aí ele teve que reformular, readaptar, readequar aquilo que iria privatizar, que era o banco, fez o segundo leilão, só apareceu o Itaú, e aí nós fomos lá e compramos o banco, e foi um sucesso, mas naquela altura foi um risco, foi uma coisa, assim, muito legal. Eu diria para vocês que aquilo foi fundamental para formar o banco que é hoje, porque, a partir daquela experiência, depois nós compramos o banco de Minas Gerais, o Benji, o banco de Goiás e o banco do Paraná, então, deu uma presença muito mais nacional, o Itaú, que era um banco muito mais paulista, então, mudou completamente. Então, tem esses momentos na vida que você tem que empreender, tomar riscos e, enfim, ir para frente. Eu acho que é muito por aí. R.C., mudando um pouco de assunto, aqui tem uma pergunta da plateia. Na Endeavor, incentivamos os empreendedores a sonharem grande. Qual o seu sonho grande? Depois é para você, Roberto. Tenho mais tempo a pensar. Quem estiver pronto primeiro, pode disparar. Eu posso. O que eu gostaria é que a Abril continuasse mais... Ela tem 60 anos agora, eu gostaria que os próximos 50, ela continuasse relevante na discussão, no esclarecimento e na conscientização dos brasileiros. A coisa mais importante para mim é o que eu gosto de fazer o que eu gosto e, para mim, não é trabalho, é paixão. E, aliás, a propósito, parênteses importantes, eu imagino que todo mundo que esteja aqui está apaixonado pelo que faz. isso é 90% da batalha. É paixão, paixão, tesão pelo que você faz. Se trabalhar apenas para ganhar dinheiro, não vai dar nada, nunca. Você tem que trabalhar por quê? E, por outras razões. O dinheiro é consequência. Eu continuo dizendo para as pessoas, é resultado. Resulta de algo. Resulta de algo que você tem que fazer direito antes. E, provavelmente, você vai se divertir mais com o que você faz do que com... Se é apenas para ganhar dinheiro, não tem graça nenhuma. Você chega no fim da vida achando... Eu aposto que você chega no fim da vida dizendo que eu perdi o meu tempo. Mas, enfim... Qual era a pergunta original? Qual era o seu sonho grande? Ah, o sonho. Você colocou no começo. O sonho é continuar. Eu também tinha quase que... Seja digitalmente ou... Eu disse isso 30, 40 anos atrás e repito hoje. Se a questão é fazer no papel ou fazer no tablet ou fazer projetando nos óculos das pessoas ou fazer com uma pílula, tanto faz. O objetivo não é o meio, não é, no nosso caso. É o conteúdo. É o que temos para dizer e como o dizemos e como chega e como entra na cabeça das pessoas. Eu lembro que o meu primeiro chefe na vida foi Henry Luce, não sei se vocês já ouviram falar dele, o fundador da revista Time e de Life. Ele disse um dia, eu tive o privilégio de estar lá, ele disse, o importante não é o que você coloca na página. O importante é o que sai da página para a cabeça do seu leitor. nunca esqueci. É isso. E tanto faz se é impresso digital ou não faz, o importante é o que nós temos para contar, para analisar, para explicar, para levantar, para abrir caminho, para abrir cabeças. Bom, o meu sonho, e aqui eu estou falando do executivo, evidentemente não da pessoa, mas o meu grande sonho é ver o Itaú como um grande banco global. É uma coisa bastante complicada. Eu lembro quando eu comecei, logo que comecei no banco, uma vez eu assisti a uma discussão, porque o mercado brasileiro era fechado naquela época, os bancos não tinham concorrência de bancos estrangeiros. E eu lembro de uma discussão que eu presenciei de executivos na época, aliás, empresários na época, bastante destacados na mídia e com grande presença, enfim, muito conhecidos, dizendo que os bancos brasileiros, o dia que abrisse o mercado, seriam engolidos e vendidos e absorvidos por bancos estrangeiros. E aquilo foi uma coisa, assim, que eu falei, não, não vai ser assim, não. Enfim, tive esse, naquela época, aquilo foi, assim, muito marcante para mim. E a ideia de que a gente não podia imaginar que esse seria o destino. E, de fato, quando, vamos dizer assim, talvez uns 10 anos depois daquela conversa, o mercado brasileiro foi aberto, os bancos estrangeiros vieram aqui e a gente continuou, vamos dizer assim, crescendo mais do que ele, continuou, vamos dizer assim, de certa forma, dominando o mercado brasileiro. Então, isso já foi uma coisa, assim, que foi muito interessante e mostrou que nós somos bancos de qualidade mundial, mundial, digamos assim. E agora tem esse, vamos dizer, e ao longo desse tempo, enfim, as compras, fusões, aquisições e tudo mais que foram ocorrendo, levaram hoje, hoje o banco está entre os 10 maiores bancos do mundo em market capitalization, ou seja, em valor de mercado. Eu gosto de olhar isso e eu vou explicar para vocês porque não é uma hora em vendas, não é uma hora em ativos, não é disso que eu estou falando. porque, no fundo, eu acho que o market capitalization mostra muito o valor da companhia, o valor, e o valor, ele é resultado de, é uma síntese da sua capacidade de, você nunca vai chegar a ser uma grande empresa de grande market capitalization se você não tiver um bom produto, uma enorme massa de clientes, uma perspectiva muito boa, é um conjunto de coisas que vai levar a sua empresa a ter um valor de mercado muito elevado e esta combinação é muito complexa de você conseguir, não é só ser o maior em vendas, não é só ser o maior em um monte de coisa, é você conseguir um equilíbrio entre a qualidade do que você faz, a expectativa de que aquilo que você faz está muito bom e que aquilo vai crescer no mercado e, portanto, a sua empresa vale muito. Então, eu olho muito a questão do market capitalization. E hoje, o Itaú Unibanco é um dos dez maiores bancos do mundo, sendo que nesses dez tem quatro chineses, para você ter uma ideia. Então, os grandes tradicionais bancos do mundo hoje estão atrás do Itaú nessa forma de medir. E quando eu falo, só que nós somos um banco hoje, eu diria, brasileiro, tipicamente, com uma presença na América Latina, nos países aqui do Mercosul. Evidente que nós temos negócios fora do Brasil, mas são negócios não de presença tão grande. Eu diria que 98% talvez dos nossos negócios estão aqui no Mercosul e desses, quase 90% no Brasil. E acho que nós temos, sem dúvida, esse sonho grande de levar o banco para outros lugares do mundo e é um processo muito longo. E eu acho que aí, que nem o Roberto falou, é o sonho grande com aquela persistência, vontade de trabalhar e construir, porque isso aí não cai do céu. Não vai acontecer assim simplesmente porque eu gostaria. Não, tem muito trabalho por trás disso. E o trabalho, eu acho que você tem que pensar sempre, o sonho tem que ser grande lá na frente. Agora, todo dia você tem que botar um tijolinho na construção daquela direção. Não vai acontecer um grande salto, não vai acontecer um grande milagre. É uma construção permanente e aquilo vai evoluindo, você vai criando as condições e vai indo e, de repente, você olha, você está aqui. Eu nunca imaginei que eu pudesse, vamos dizer assim, trazer o Itaú, que eu ia ver o Itaú na situação que ele está hoje. Nunca imaginei que a gente ia chegar tão longe. Mas é aquela coisa de você ir trabalhando, trabalhando na direção certa, os valores corretos, o trabalho de, sei lá, 10, 12 horas por dia, fim de semana, e vai indo e fazendo direito. E as coisas vão acontecendo. Então, o sonho é esse, transformar o banco em um banco global. E aí, você teve um dia que o teu pai Vítor passou o bastão para você e teve um dia também que você passou o bastão para o Dianca. Como é que você compara esses dois momentos? No caso, no caso meu, com o meu pai, ele deixou, aliás, a condição que eu estabeleci para aceitar voltar, porque eu não queria voltar. Eu estudei fora, trabalhei fora, eu não queria voltar para o Brasil naquela época, era voltar 30 anos no tempo, mesmo, era mesmo voltar 30 anos no tempo. E eu não queria voltar. Daí, um dia, ele me chamou e me disse o que você quer fazer na vida. E eu disse, eu quero fazer uma revista como o Time, claro, eu estava trabalhando lá, uma revista como o Fortune, uma revista de negócios, e uma revista como o Playboy, porque eu tinha 22 anos. aí ele me disse, tá bom, nós não temos a menor condição de fazer nada disso agora, mas você vem e faremos. E ele me deixou, basicamente, grande virtude do meu pai, que eu não sei se eu tive com meus filhos, foi de deixar os filhos dele fazer e errar. Você tem que deixar seus filhos errar, não só fazer. Tem que deixar nos errar. Eu acho isso absolutamente fundamental. Tanto que, só cortando para o Janka, Janka é meu filho mais velho, que até outro dia era o CEO da Abril, mas não queria ser. Não queria ser. Anyway, um dia eu disse para ele, olha, eu recebi um conselho do meu pai na vida, um, que era, nunca faça um negócio, 50-50. Nunca faço um negócio 50-50. Claro que eu fui, eu fui indo, fiz um monte de joint ventures e associações e novas empresas. Mas, uma vez, eu fiz uma empresa 50-50, porque eu esqueci desse mandamento, no calor do entusiasmo. e, no ano ou dois, depois, eu me arrependi amargamente, lembrei, se tivéssemos mais tempo, eu lhe contaria algumas histórias, mas não temos. Em todo caso, nunca faço um negócio 50-50. Ou seja minoritário, ou tenha o controle, mas não faz 50-50, que não funciona. Não funciona. Então, um dia, Janka veio para mim e me disse, eu vou fazer um negócio, eu acho que é um grande negócio, maravilhoso, assim, 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 50-50. Aí eu disse, Janka, deixa eu te contar uma história, eu contei. Aí ele disse, não, mas esse aqui é diferente. aí ele fez e, naturalmente, como 97,3% das vezes acontece, deu crepe, e ele está puto, não fala com o sócio, aquelas coisas. Enfim, mas tem que deixar seus filhos errarem. Meu pai me deixou errar, aguentou, veja, quando veja, nasceu, veja, perdeu dinheiro, seis anos, seis anos em seguida, e todo, cada três meses, o nosso diretor financeiro ia na reunião de diretoria e dizia, senhor Victor, porque não olhava para mim, dizia, senhor Victor, quando é que vamos fechar essa revista que está perdendo todo o dinheiro que a empresa ganha em todo o resto que ela faz? E meu pai olhava para mim e dizia, Roberto, e eu dizia, me dá mais três meses. eu fui levando isso por seis anos até virar, até virar, até ela virar positiva. Então, o que que eu, o que que eu recomendo? Bom, Pergunta qualquer, pergunta que eu já esqueci. Recomendo deixar seus filhos errarem e ir passando, se é que eles quiserem. Porque você tem que ter filho que quer. Se você tem filho que diz, mas eu não quero fazer, eu quero ser dentista, o que que você vai fazer? Enfim, tem que deixá-los fazer o que querem, no fim. No fim. Se conseguir captar um, Olavo, Olavo me ligou um dia, posso contar uma história? Olavo me ligou um dia, long ago, e me disse, olha, o novo presidente do Itaú vai ser o meu filho Roberto, mas ele não é meu filho mais velho, não é, não sei quem, eu tenho, tinha quantos? Tinha, não, filhos, ele, tinha sete, então ele disse, você pode me fazer um favor de não colocá-lo na capa? Porque vai me dar uma encrenca na família? Vai me dar um trabalho? Aí eu disse, você está maluco? Claro que tem que ser capa. E colocamos ele na capa. E teu pai, o Olavo ficou puto comigo. Mas colocamos na capa. É isso. Obrigado. Eu não conhecia essa história, mas consigo, de fato, um pouco isso, porque eu era o quarto de sete filhos, e como eu falei para vocês, eu nunca imaginava que seria um dia presidente do banco. Mas, enfim, essas coisas na vida, você vai fazendo, trabalhando, sem se preocupar com essas coisas, e elas vão acontecendo se vocês trabalharem corretamente. Eu acho que é isso que acabou acontecendo. Mas, só para, enfim, essa questão de passagem de pai para filho, tal, é uma coisa muito complicada. Essa mudança de gerações é sempre um problema, é sempre difícil, é sempre muito complicada na vida de uma empresa, e ela precisa ser feita com muito cuidado. num banco, que mesmo na época era muito menor do que ele é hoje, e tudo mais, mas, ainda assim, era um banco, e um banco muito importante, já naquela época, no Brasil. Enfim, deu certo, felizmente, mas, podia não ter dado certo. E, ali, eu acho que ia ser bastante complicado se não desse certo. Mas, vamos dizer assim, eu lembro muito bem, a Roberta estava falando aqui de deixar errar, eu lembro muito bem de, às vezes, sentar e discutir coisas com meu pai, já com o presidente do banco, eu via claramente que ele não concordava, porque ele não dizia, mas ele ficava perguntando, por que está fazendo isso, por que está fazendo aquilo, não sei o quê, mas assim, por que isso, e aquela coisa assim. Enfim, ele só fazia as perguntas, mas não interferia, deixava, ele queria muito sentir se eu estava, se eu tinha pensado em tudo, se eu estava, vamos dizer assim, realmente vendo todas as consequências daquilo, e os riscos que estavam envolvidos, as decisões, e deixava eu fazer. Tem coisa que deu errado, tem coisa que deu certo, felizmente, a maior parte deu certo. Por favor. Só uma coisa. Pensando bem, essa história de, pensando bem, passar de uma geração para outra, é uma questão de sorte, é muito raro, é muito raro você conseguir em cada geração, não estou falando de nós dois. Estou falando na história das empresas do mundo, é muito raro conseguir, geração após geração, ter gente com a competência, a vontade, o momento certo de vida, e assim por diante. Se você, se vocês, daqui a uns, vocês todos estão no início, então, ninguém deve estar pensando em sucessão, mas na hora da sucessão, o que deve pesar mais não é o sangue, não é o sangue, é a capacidade de tocar a empresa em frente. Isso, claro, e isso é óbvio, e tem que colocar, aliás, lidar com família, dá um outro painel, lidar com família, é, dá um painel, dá um painel, interessantíssimo, não sei se, quantos aqui tem problema com irmãos, irmãs, primos, tios, pais, levantem a mão, dá um painel. Sem dúvida, dá um painel por si. Próximo ano da Endeavor, vamos falar, tem um bom tema, como lidar com sua família. Escuta, para encerrar, porque a gente está quase já no tempo, uma última pergunta para os dois, Roberto, começando com você, qual seria o conselho que você, ou um conselho que você poderia dar para um empreendedor no Brasil em 2011? Eu acho que não tem, não é muito diferente esse conselho que daria, provavelmente, em 1950. É muito trabalho, muita vontade, tudo isso que o Roberto de Vita falou aqui, de que, olha, a vida é dura e tem que batalhar e se esforçar, eu acho que é isso. Mas eu, não é bem um conselho, mas é uma, talvez uma, uma lembrança, assim, é persistência. Eu acho que o caso da Veja mostra muito isso, e vocês vão, às vezes, passar por momentos em que vai parecer que você está cansado, vai parecer que, pô, já não aguento mais isso, tal, mas, enfim, tem aquele sonho grande que tem que ser buscado. Eu acho que a persistência, a perseverança é um elemento importante nessa construção. E a outra coisa é coragem, coragem e ousadia. Tem que, tem momentos, sempre tem um momento em que você chega e diz, isso é maior do que nós somos, isso é, isso vai ser muito difícil, isso nós não sabemos fazer, isso não é o momento, isso é assim por diante. Tem que ir, tem que ir, se não vai em lugar nenhum, se não ousar. Eu lembrei de outra coisa, até fiz esse sinal aqui para o Jean. Vocês querem construir uma empresa, pensem na empresa, não pensem em vocês, pensem na empresa, que é diferente. Bom, queria, Roberto e IRC, obrigadíssimo pela presença de vocês e a plateia também queria agradecer vocês estarem conosco. e vou parafrasear... E para encerrar, vou parafrasear uma frase que eu ouvi agora há pouco do nosso colega Paulo da Endeavor, se por acaso não teve nenhum valor aí esse painel de hoje, pelo menos pensem em nomear seus filhos Roberto, pelo jeito que dá certo. Obrigado.